Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre ArcheAge 2, cara, e alguns outros joguinhos, porque a notícia que foi revelada sobre ele acaba trazendo à tona alguns assuntos interessantes. Se você não tá ligado, né, ArcheAge 2 anunciou há pouco tempo atrás o desenvolvimento da sua versão 2, né, lançando um trailer que deixou muita gente empolgada, né, com gameplay, com combate extremamente dinâmico, que provavelmente vai receber vários downgrades e não vai parecer tanto como aquilo que a gente viu no trailer, mas tudo bem, a gente fica empolgado assim mesmo, a gente adora cair num bait, né? E até então a gente não tinha nenhuma informação concreta sobre o jogo além do próprio trailer e das referências, né, do ArcheAge 1 que a gente imaginava que o 2, né, traria junto pra ele. Mas agora nós tivemos o relatório financeiro da Kakao Games que revelou algumas coisas que podem ser interessantes pra uns, mas não tão interessantes assim pra outros. E pra você que talvez esteja se perguntando o que a Kakao Games tem a ver com o ArcheAge 2, já tá definido que é ela que vai fazer a publicação do jogo. Ele tá sendo desenvolvido pela XL Games, né, desenvolvedora do ArcheAge, mas já vai estar decidido que ele vai ser publicado pela Kakao Games, o que indica que talvez nós aqui na América do Sul não tenhamos tanta atenção assim, né? Pode ser um problema isso aí. Vamos começar pela possível data de lançamento desse jogo, já que algumas pessoas tinham uma expectativa pura, né, de que esse jogo talvez fosse lançado em 2024, o que eu particularmente já não achava que iria acontecer. Eles disseram que o jogo não vai ser lançado em 2024, mas que na Gamescom de 2024, que acontece por volta de agosto, eles devem ter uma demo jogável que vai ser exposta lá. Eu não sei se essa demo vai ficar disponível também, né, virtualmente pra gente aqui, o que seria muito da hora, mas de qualquer forma vai ser o máximo, né, que o ArcheAge 2 vai trazer pra gente, e já é bastante coisa, né? Eu diria pra um jogo que a gente não tem absolutamente nenhuma noção, além desse trailer, que novamente pra mim, eu acho que é meio fantasioso demais. Mas o jogo mesmo ali prontinho, a gente não tem data de lançamento. Os corações mais puros podem esperar pra 2025, mas eu acho que vai demorar um pouco mais pra esse jogo aparecer. Mas esse adiamento, né, entre aspas, porque como o jogo não tinha data de lançamento, não tem exatamente como adiar, né, algo que nem data tem, não é nem a pior notícia de todas. A notícia que me deixou mais intrigado é que o ArcheAge 2 possivelmente vai abandonar o PVP massivo, uma característica que era muito forte, né, no ArcheAge, pra focar mais em conteúdos PVE. Segundo o que foi dito no relatório, o motivo de fazer isso é focar no público ocidental, que aparentemente tem menos interesse nesse conteúdo massivo e mais interesse em conteúdos individuais, e também um foco maior no público do console, que provavelmente deve ter alguma relação com a otimização, né, dessas plataformas que a gente sabe que é muito problemática. Esse comentário abre margens pra gente conectar eles com outras coisas que estão acontecendo nesse momento, né. Recentemente eu postei um vídeo sobre o Throne & Liberty, onde eles disseram que eles já tinham no início, né, no Throne & Liberty, um combate muito mais dinâmico, muito mais action, e que eles decidiram sair desse combate pra algo mais pro Tab Target, pro híbrido, porque o combate massivo não funcionava tão bem com esse combate mais dinâmico e mais action. E por que eu tô fazendo essa conexão, né, porque o raciocínio do Throne & Liberty era basicamente, ou a gente coloca o combate action, ou a gente coloca o conteúdo massivo com um combate diferente, e eles optaram em manter o combate no PVP massivo de uma forma diferente, né, mais pro Tab Target e mais pro híbrido. E essa opção do ArcheAge acaba indo muito de encontro também, né, com o que o Throne & Liberty disse no último Showcase, porque eles falavam que queriam focar mais na estratégia, né, e na combinação entre as classes que eles tinham ali, do que num combate frenético. E no caso do ArcheAge 2, parece que eles estão fazendo o oposto, né, parece que eles estão optando por sair do PVP massivo, por ter menos opções de PVP massivo, pra focar no combate mais dinâmico, mais frenético, mais action, mas fazendo isso com um foco mais direcionado pro PVE, porque aí mob não reclama mesmo e não tem problema. Sinceramente, esse raciocínio levanta algumas questões pra mim, porque hoje no mercado nós temos o Black Desert, que eu acho que seria o único jogo action, né, com PVP massivo que a gente pode usar como base pra alguma coisa, e apesar de o PVP massivo do Black Desert ter alguns problemas, ele meio que consegue fazer o combate frenético, action dele, funcionar nessa brincadeira. Mesmo o Black Desert não tendo um sistema de tríades, né, com tanker, healer e DPS, ele consegue fazer com que cada classe tenha as suas funções básicas ali, né, de frontline, de flanco, assassinos e coisas desse tipo funcionarem muito bem. O grande problema do Black Desert é que ele não consegue valorizar na própria mecânica do jogo cada uma dessas funções, né, só pra vocês entenderem, quando você tem uma guerra no Black Desert, que acontece todo dia, guerra de guilds, o único ponto que é valorizado é aquele que mata mais, aquela pessoa que mata tantas pessoas, ganha um título, ganha um efeito em volta do personagem, mas aquele cara que cura mais, aquele que dá mais suporte, aquele que quebra mais estruturas, aquele que dá mais assistências, nada disso funciona, nada disso é contabilizado ou bonificado de forma nenhuma. Então as funções diferenciadas, elas existem, mas elas não são bonificadas dentro do próprio jogo, o que é uma grande burrice, né. E eu tô dizendo isso pra explicar pra vocês que um dos principais problemas do Black Desert no PVP massivo, pra mim, entre outras coisas, como otimização, por exemplo, não é que o combate action não funciona no PVP massivo, mas o próprio jogo não consegue bonificar, né, as outras funções que existem, além das classes que matam os outros oponentes. Mas mesmo com toda a variação de classes que o Black Desert tem, meio que funciona, então eu não entendo que combate foi esse que esses caras fizeram, que eles precisam tanto evitar o PVP massivo assim, né. Um outro ponto muito interessante, é esse do Arcade 2 falar que o PVP massivo não é tão interessante aqui no Ocidente, né. Eu achei isso muito estranho, porque eu tenho essa percepção de que nós aqui, né, que fazemos parte disso também, gostamos até que bastante disso. Um grande exemplo disso é o próprio Thrown in Liberty, que ganhou muita visibilidade justamente por sua grande inclinação por PVP massivo, PVP de mundo aberto, competição entre guilds. Entre outras artimanhas que eles utilizaram na divulgação do jogo, né, como a própria publicação com a Amazon Games, eu acho que certamente essa inclinação que o jogo tem para a competição de guilds, para a competição de PVP no mapa aberto, pela disputa de coisas no mapa aberto, disputa de dungeons, é um dos grandes atrativos que faz com que as pessoas queiram testar e se empolgar com o jogo. E o mesmo fenômeno acontece no Ashes of Creation, né, que também vai ter uma inclinação muito grande para o PVP, PVP de grupos, sieges, né, pela competição de recursos no mapa aberto também. Cara, é estranho, né, os caras terem essa visão de que aqui no Ocidente a galera não gosta de PVP massivo e que vale mais a pena focar no single player e no PVE, né. E ainda tem uma decisão que eu acho que é uma decisão muito incorreta deles, que é focar nos consoles, né, afinal de contas eu tenho bastante convecção que o público de MMORPGs é muito mais interessante, muito maior, né, dentro do PC. Então, fazer uma mudança tão drástica em uma franquia que é tão conhecida por características, né, como a de PVP massivo, trabalho de guilds, porque vai focar na plataforma consoles que nem é exatamente a plataforma mais forte quando se fala de MMORPGs, me parece uma decisão não tão inteligente assim. Eles estão não só tirando as características principais que fizeram o Arquês de ser o que ele é, mas tirando o foco da plataforma aonde ele cresceu também e tem o maior público. Então, cara, me parece muito um tiro no pé essa decisão de fazer mudanças tão drásticas focadas no console. Sem falar no grande problema que é otimizar, né, esses jogos tão complexos que exigem tanto das máquinas, né, pros consoles. Isso certamente limita o desenvolvimento e muito provavelmente não colocar o PVP massivo tem muito a ver com isso, né, ter que lidar com a otimização de várias pessoas ali ao mesmo tempo fazendo essas atividades. Particularmente, eu acho que focar no console, porque isso pra mim diz muito que, nossa, o console vai ser o nosso principal foco, é o nosso principal objetivo e o PC meio que vai ficar em segundo plano, né? Como eu já falei aqui várias outras vezes, quando você tem um jogo que tá disponível em duas ou mais plataformas, a plataforma mais limitada acaba sendo a plataforma principal e que vai definir o caminho pras outras, né? Eu, sinceramente, acho que isso não é uma decisão muito inteligente pro Arquês de 2. Isso já me deixa um pouco com o pé atrás e um pouco desanimado com o resultado desse jogo no final das contas. Mas talvez você que jogue nos consoles e esteja feliz agora porque pode ser que você tenha um grande jogo que vai ter como foco principal a plataforma que você joga. Mas eu deixo aí os comentários abertos pra vocês falarem o que vocês acham dessas ideias aí. Então, meus jovens, você que tava empolgado com o Arquês de 2, pode ficar tranquilo, relaxa, fica calmo, porque deve demorar um bom tempo ainda pra esse jogo aparecer aqui, mas eu achei que seria interessante trazer essa discussão pra ouvir de vocês o que vocês acham dessa percepção aí da galera do Arquês de 2. mas realmente sair do PVP massivo, evitar o PVP massivo e focar mais no single, focar mais no conteúdo individual e no conteúdo PVE é um acerto? Eles estão certos em fazer isso ou vocês acham que trazer o PVP massivo pro mapa é mais interessante? É claro que quando isso é bem feito, né? Eu acho que a gente tem como fazer um sistema de PVP massivo, de guerras de guilds, de facções, que funcione bem, né, cara? E quando isso é feito, vocês acham que não é legal, preferem que o jogo seja mais direcionado pro PVE mesmo, deixem aí nos comentários que eu quero saber o que vocês pensam aí sobre essa percepção, né, da equipe do Arquês de 2. Então, meu jovem, comenta aí, dá like, compartilha, interaja com esse vídeo de qualquer jeito porque você me ajuda muito a espalhar esse vídeo pela internet e você também se ajuda a receber notificações dos próximos vídeos que eu faço aqui, cara, porque no YouTube é complicado, então interagir com o vídeo do canal faz com que o YouTube entenda que você quer ver mais vídeos e ele começa a te dar aquelas notificações e as gostosinhas. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, né, clica aí no sininho pra não perder mais nenhum próximo vídeo e também interaja com esse vídeo, assiste mais uns dois vídeos aí que eu tenho certeza que você não vai sair mais desse canal aqui caso você goste de MMORPGs e jogos multiplayer de forma geral. Não deixe de conhecer os outros canais da Ghosts, especialmente o canal de Clips e Reacts, onde eu posto vídeo todos os dias com materiais que vêm fresquinhos da live pra você que gosta desse formato, são mais ou menos de dois a três vídeos por dia que eu posto lá, tá muito da hora, o link vai estar na descrição, bem como o link também do meu Insta pra você mandar uma mensagem, trocar uma ideia, uma sugestão de vídeo ou, sei lá, só tá lá acompanhando o que eu faço, acompanhando o meu legado como um gamer pseudo-maromba, eita nóis, pode mandar mensagem que eu respondo todo mundo lá no direct e a gente se esbarra na próxima. Aquele abraço pra vocês e eu fui! Aquele abraço pra vocês